Olá, estou aqui com o professor Mário Simões. Nós resolvemos então fazer uns vídeos que a gente chama de primeira pessoa. Vamos contar um pouco dessa nossa história da psicologia, da psiquiatria. Eu com mais de 35 anos como psicóloga clínica, ele com mais de 40 anos como psiquiatria. E como é que a nossa história, como duas pessoas que criamos coisas, inventamos coisas dentro da psicoterapia, do coaching, como é que isso tudo começou? Isso tudo começou com uma terceira pessoa, o nosso mestre saudoso, Pierre Revalho. Pierre Revalho, também um psicólogo, professor como eu e que eu conheci através de amigos comuns, me levaram para o Brasil para participar em congressos e lá nos conhecemos e foi uma amizade que perdurou longamente, com quem eu convivi, digamos, proximamente, vivendo mesmo com ele e ele inspirou-me em muitos trabalhos, inclusivamente este que nos une na trajetória de vida positiva. E o Pierre, eu o conheci também na primeira pessoa, quando eu ainda estava 17, 18 anos, entrando na faculdade e tive a oportunidade de ser três anos aluna dele. E foi a partir daí, quando eu cheguei em Portugal, que me falaram então do professor Mário Simões e foi ele o inspirador de toda essa trajetória nossa, não é mesmo? É mesmo, e por isso queremos aqui prestar uma homenagem a uma pessoa que nos inspirou, mas que também tinha o seu lado, digamos, de brincadeira, apesar de ter a sua categoria como professor, como pessoa que dinamizou uma outra psicologia no próprio Brasil. E só agora me lembrei de duas historinhas que vale a pena contar-vos, daquele modo de ser que o Pierre tinha. Uma delas, que uma vez eu fui ter com ele ao hotel em Lisboa, e eu entro, como entrei agora, enfim, calmamente, de vestido assim, ele olha para mim, estava sentado no holo do hotel, sentado no sofá, com a mão, com a mão de alto abaixo, e diz-me assim, Mário, se você fosse uma mulher, não me escapava. Isto dá-me sem ideia de como o Pierre era capaz de falar de homem para homem, com brincadeiras deste tipo. E comigo também tem uma brincadeira ótima, exatamente no Congresso, em Cascais, né, que eu brincava muito com o Pierre, que a gente tinha um amor para todos, né. E ele gostou da brincadeira, e lá em Cascais, no teatro, no camarote, eu fiquei ao lado dele, que foram coisas que vocês brincaram conosco, e aí as pessoas chegavam, né, olhando aquela somidade, né, e eu o apresentava com o meu namorado, né, e todo mundo ficava perplexo, assim, e ele dizia assim, sim, sim, eu sou o namorado da Marlisa, né, com aquele jeito dele, todo brincalhão, né. Então, assim, foi muito agradável, né, essa união. Já agora, para terminar este mini-vídeo, uma pequena historinha que o Pierre nos contava, dizendo, vocês e todos aqueles que têm uma luzinha lá dentro, aqueles que se interessam pela trajetória de vida, pelo transpessoal, pela sua evolução, pela sua expansão de consciência, ele dizia, nós, nós todos, somos uma tribo, e reconhecemos tanto pelo olhar, como pelo sorriso. E foi isso que nos levou a fazer o nosso movimento, a trajetória de vida positiva.